Olha, uma operação investiga desvio de dinheiro de processos judiciais. Quem está acompanhando todos os detalhes dessa operação é a Larissa Dourado e o Sérgio Márcio. E a Larissa traz os detalhes pra gente. É com você, Larissa. Exato, Manuela. Bom dia mais uma vez pra você. Bom dia a todos que estão acompanhando a programação da Record. Estamos acompanhando essa operação que acontece, que é chefiada pela DECA, a Delegacia Estadual de Investigações Criminais, pra poder apurar um desvio de mais de 30 milhões de reais referente a processos judiciais aqui do estado de Goiás. Estão sendo cumpridos 33 mandados de prisão e 35 de busca e apreensão, não só em Goiás, mas em outros estados também da federação, como Pará, Maranhão, Tocantins, Bahia e Rio de Janeiro. Esses advogados estão... A gente vai até mesmo sair aqui da frente, porque as equipes policiais estão saindo a todo momento, toda hora chegam novas equipes pra cumprir esses mandados. Mas esses advogados são suspeitos, Manuela, de estarem integrando. Está chegando, na verdade, mais um preso agora. É o quarto preso. Seria, sim, advogado, de acordo com as investigações da Polícia Civil. A gente acompanha diversas equipes que estão chegando aqui, então, na DEC, neste momento, pra investigar esses advogados que falsificavam Alvaraz e contavam com a ajuda de um gerente de um banco pra conseguir, então, ter acesso a sacar esses valores, então, dessas ordens judiciais, desses processos judiciais que estavam ali parados na justiça. Eles falsificavam assinaturas de juízes aqui do Estado pra conseguir ter acesso, então, a esses Alvaraz e, assim por diante, Manuela, eles terem acesso a esses valores, tá? Então, são diversos mandados de prisão e também de busca e apreensão que estão acontecendo agora em Goiás, mas em outros estados também. A gente traz, então, as informações e, a todo momento, chegam as equipes aqui na DEC de diversas equipes policiais da Polícia Civil, de grupos especializados da Polícia Civil. Também conta com a Polícia Militar dando apoio a esse trabalho e também há advogados que estão acompanhando o cumprimento desses mandados de prisão e também de busca e apreensão. A gente está tentando mais informações a respeito dessa operação que é chefiada pelo delegado William Bretz aqui da DEC, né? A gente está acompanhando informações e, todo momento, chegam novas pessoas, novas viaturas, a gente está acompanhando, então, a saída de novas viaturas, inclusive, com diversos materiais apreendidos, celulares, documentos, outros materiais que vão dar acesso aí e continuidade a essa investigação. Lembrando que essa investigação, essa operação de hoje, Manoel, é um desdobramento de uma operação que já havia acontecido, uma primeira etapa, em 2022. A gente está apurando essas informações para trazer isso de forma completa para os telespectadores da Record, mas o que se sabe é que são mais de 100 policiais envolvidos, diversas equipes policiais, então, para investigar essa fraude que acontecia, então, desses advogados que estariam falsificando, então, assinaturas de juízes para ter acesso a esses alvarás, esses documentos que davam ali a liberdade para que eles conseguissem sacar esses valores. E aí tem a suspeita da participação de até mesmo de servidores e também de um gerente de um banco que dava facilidade para esses advogados, então, sacarem esses valores, ultrapassando uma bagatela de 30 milhões de reais aqui no Estado de Goiás, referente a essas ordens, a esses processos judiciais, então, aqui no Estado de Goiás. A qualquer momento, a gente volta com novas informações. Até o momento, uma mulher e três homens foram presos, de acordo com o que nós estamos acompanhando aqui no Complexo das Delegacias Especializadas, direto do setor Cidade Jardim, aqui em Goiânia. Eu volto com você. Obrigada, Larissa, pelas informações. A gente, então, acompanhando todos os detalhes desse caso, desse possível desvio de dinheiro, essa operação que investiga esse desvio de dinheiro, de processos judiciais, a gente vai atualizando, vai trazendo mais detalhes para você, telespectador, ao longo aqui dessa edição e, claro, de todo dia do nosso jornalismo da Record Goiás. 7h07 da manhã.